Muito mais do que isso, chegar instalado numa coisa que é tua, por um preço baixo, entendeu? Ô, vocês vão ver isso aqui, rapaz, isso aqui é uma casa, entendeu? E eu não trocaria um T1 num apartamento por um negócio desse aqui, mas não trocaria, não ficava aqui, rapaz. Se gostar do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva e comente. Qualquer dúvida, pode comentar que nós estamos aqui pra responder. É isso mesmo. Tá bom? E procure. E mete o dedo aonde? E mete o dedo aí no like. E aí, galera do nosso canal, tô aqui com o meu amigo Emanuel, o Vugo Mineirinho. Gente boa demais, rapaz. E eu vim mostrar pra vocês aqui como é que funciona. que as pessoas vêm pra Portugal e tem muita dificuldade em queim, Mineirinho, no aluguel, né? O aluguel é puxado. É a maior dificuldade, né, meu? Rapaz, é onde eu fui e choro e a mãe não veio. Exatamente. É difícil, rapaz, é difícil. Um país limitado a nível de salário, né? Enfim, em relação aos outros países aí de cima. Um salário mínimo quanto é que é, Mineirinho? Ah, 700 quanto? 700 euros. Pra você pagar um, 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 um apartamento que você, de dois quartos, você paga 700, 800 e não tem. E não há. É, 700 barato. Barato. O colega meu mora num T1, apertado, apertado, paga 700, mais água e luz. Mais água e luz. Então, se tiver só uma pessoa trabalhando, é impossível. Rapaz, você não sabe. Ontem mesmo, conversei com uma mulher, uma amiga de uma amiga minha, paga 480 num quarto. Num quarto. 480 num quarto. Mas a gente tem aí uma válvula de escape pro pessoal, não tem não, Mineirinho? Tem, tem. Tem? Tudo na vida, né? Tudo na vida tem. Tudo na vida. Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Exatamente. Mas tudo na vida tem uma... Tem uma válvula de escape. É, é. E o Mineirinho aqui é o gajo, é o cara. Eu não sou, não sou. Ele é a mulher dele pra fazer... Olha onde nós estamos aqui. Esse ambiente aqui, nós estamos aqui num parcampismo. O porquê que... Vamos começar pra ser breve, pro vídeo não ser muito externo. Não vamos enrolar. Os ouvintes ali não vão gostar. Exatamente. Não vamos enrolar. É. O que que acontece? Cara, aluguel aqui é muito caro. Entendeu? É muito caro. É um absurdo. Principalmente pra... Isso, eu tô falando já há 14 anos que eu tô aqui. Agora, principalmente pra quem chega. Então, o baque, entendeu? É forte. A dor é mais forte ainda. Mas já tá calejado, né? O carro é que você vê a mão. Mas o que acontece? A gente descobriu isso daqui pela necessidade. Um amigo nosso tava precisando vir pra Portugal e tal. Criou aquele desejo e tal. E a gente já tinha essa dificuldade de chamar as pessoas e vir enfrentar o aluguel. Exatamente. Cara, você tá doido. A pessoa sofria e a gente que trouxe, a gente que de alguma forma, né? Ajudou. Orientou. Passa junto o sofrimento, entendeu? É. E aí criou essa questão da caravana. Por quê? Porque é um meio mais assim, fiável, entendeu? E menos burocrático. E menos burocrático e a pessoa já chega instalada. Instalada, exatamente. É, meu irmão. Só você chegar com as suas malinhas. É, mas você chegar instalado muito mais do que isso. Você chegar instalado numa coisa que é tua. Exatamente. Por um preço baixo. Baixo. Entendeu? Pô, louca. Ô, cês vão ver isso aqui, rapaz. Isso aqui é uma casa, entendeu? E eu não trocaria um T1. Num apartamento. Apartamento por um negócio desse aqui. Mas não trocaria, não. Ficava aqui, rapaz. Cê é louco. Acho que eu vou trocar isso aqui que cês vão ver. Num T1, sem área externa, sem nada, mas nunca. E aqui tem um espaço mesmo bom. Um espaço onde você pode fazer churrasco. Onde você pode, as crianças podem brincar, pode fazer o que você quiser. Então o que acontece? Nós tô numa área aqui que cês vão ver, que cê vai ver o contraste. O campo é meio rústico, meio grotesco. Cês vão ver que lá de fora dela parece uma favelinha. Mas cês já tão aqui fora vendo pelo menos a varanda, né? Que a bichinha é. Então é aquele... Olha os detalhes. É o diferente que chama. Olha os detalhes. É o diferente que, né? Que atrai. Que atrai. E o mineirinho é o gajo certo. É a pessoa certa pra você encontrar. A gente compra a caravana pra cê. A gente restaura. Cês vão ver aqui um modelo aqui. Entendeu? A gente orienta o lugar pra colocar ela. Entendeu? A gente faz toda a logística. E às vezes até... Até vocês também podem instalar ela ali pra ele. E ele só chega ali... Só chega e só mais que tu entra, fi. Na coisa que é tua. O que que vai acontecer? Você vai pagar um valor pra ele. A caravana, o espaço é seu. E você vai pagar só um aluguelzinho. Quanto é que é o aluguel aqui? Mais ou menos aqui, Vinícius? Ah, na faixa aí de 180, 200 euros. 180, 200 euros. Com água e luz incluídas. A gente vai ver. 180. Aí. Eu tô falando isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É a porta que entra. Aí você entra. Olha. Olha. Olha essa sala aqui. Isso aqui é uma varanda. Olha essa varanda. Tudo é rusco. Olha esse imóvel aqui, ó. Na época da nossa tataravó. Tudo restaurado. Tudo restaurado. Olha esse ferrinho aqui. Olha esse ferro de passar. Esse ferro aí. Eu lembro de Maica. Minha avó passar roupa. Isso é mesmo. Só mesmo. É isso aqui, ó. Decoração. Né? É o criativo. É o contemporâneo. É o rusco. Aí você vê aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui, entendeu? Você pode sentar aqui. Uma varanda. É uma puxada. É uma puxada. E aqui ainda vai dar pra restaurar ainda, né? Mas olha o espação lá de barbecue. Tá meio escuro. Tá meio escuro. Tá meio escuro. Vai botar hidromaçóis lá. Vai fazer tudo, meu filho. Então aí você vê, ó. Aqui você come. Aqui você... Olha esse detalhe aqui. Olha esse abajur. Acho que é dos anos... O quê? Cinquenta? Tá não mais bizarro, né? Vai lá. Agora mostra lá. Essa caravana é toda restaurada, viu? Isso aqui você vê o antes, você chora. O antes você nem acredita. O antes tava podre. E aí... Isso aqui é uma caravana pequena, inglesa. Cabe quantas pessoas? Mas ela restaurou tudo, ó. Cabe quantas pessoas, mineirinho? Aqui é pra casal. Um casal, né? Dois pessoas. Um casal que se diverte. Olha o tamanho dessa cama. Olha isso aqui, Beto. É muito grande. É o tamanho dessa cama, filho. Minha cama não é desse tamanho. É uma cama muito grande. Pra você colocar tudo, ó. Tudo tem repercussão. Faz um pouquinho de barulho e faltar óleo, né? Ó. Secador pras mulheres. Tem tudo. É completo aqui, filho. Ó. Ó. Ó o frigobão. Olha que chica. Você vem e coloca a sua água. Sua... Que os mantimento. Sua Coca-Cola. Aí, ó. Tudo bonitinho. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Ar-quente, ar-free. Entendeu? É do jeito que você quiser, né? É tudo. O cliente pode escolher, né? A caixa de banho. Ó isso aqui, gente. Ó isso aqui. Ó isso aqui. Ó a casa de banho que fofa. É top. Não. A casa mesmo... A caravana mesmo top. Muito bom. Entendeu? Ó a cozinha. A cozinha. Ó a cozinha. Ó a cozinha mesmo básica ali. Pra você ali cozinhar. E uma caravana pequena, gente. Mas por um casal cara. Uau. Que espetáculo. Eu moraria aqui tranquilo. Mas tem caravana maior, né? Tranquilo. Mas tem caravana maior. Essa aqui é uma caravana pequena. Mas tem caravana de tudo quanto é tipo. Tudo que tem 8 metros, 9 metros, 7 metros, 6 metros. Exatamente. Então se vocês tem interesse. Eu vou passar aqui o contato do Emanuel. Vou mandar um e-mail. Vou deixar na descrição. Lá embaixo. No vídeo. Vou deixar lá o e-mail e o contato dele. Vocês entrem em contato com ele. Você não vai querer também restaurar, dar esse ponto a esse nível. Você não vai querer uma caravana crua mesmo, normal. Também. Desde que seja funcional. Então tudo é questão de conversar. Se você quer uma caravana igual tipo essa, já restaurada. Ou uma caravana mesmo normal. Porque o negócio engloba tudo, né? Não é só a caravana em si. É o traslado. É você buscar, você achar a caravana certa. Exato. Olha, quantas pessoas tem morando assim? Tem muita gente. Muitas pessoas morando assim. Hoje ninguém tá aguentando aluguel. Aqui na Europa e Portugal. Você tirar 900 euros. Isso é verdade, velho. Tirar 900 euros. Você tirar 700 ali, cara. Na teoria, pra quem não viveu isso na realidade, parece que é fácil. Mas na hora que você recebe teu salário, cara. Tirar 700 assim. Fora água e luz. Cara, é muita louca. É dolorido. A caravana dessa aqui é tua. E você vai pagar só o local. Que é 180, 200. Na faixa é 180, 200, entendeu? Então incluído água e luz. É, tem lugar que é água e luz. Mas assim, você tá num lugar que é teu. E mineirinho, tem máquina de lavar aqui? Aqui tem. Lá do lado de fora. Lá do lado de fora. Uma máquina de self service. Você lava e seca, né? Exatamente. Então assim, vale a pena. É uma segurança, entendeu? É uma segurança. Claro que aqui é um trabalho, é um negócio, é. Mas cara, é um negócio que é benéfico. Benéfico, exatamente. Cara, eu não conheço. Eu tô 14 anos em Portugal, velho. Eu não conheço ninguém, entendeu? Que prepara toda uma estrutura dessa. Não cara, não é caro, entendeu? Mas também o não é caro comparado com uma casa. Que a gente já imagina 100 mil, 50 mil, 70 mil. No mínimo. É, que é mais surreal. Surreal não, é possível, né? Mas tá um pouco fora da nossa realidade, do nosso dia a dia. Isso aqui não, isso aqui é possível, cara. Isso aqui é possível, entendeu? Com um preço muito bacana. Tu vende, né? É a segurança, né? Exatamente. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva e comente. Qualquer dúvida, pode comentar que nós estamos aqui pra responder. É isso mesmo. Tá bom? E procure. E mete o dedo aonde? Mete o dedo aí no like. No like. No like. Tchau.